Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Eu queria viver e cantando por ritmo moderno Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Mas por que a Lolita não deixa eu viver cantando? Vai Lolita vai, deixa-me em paz Vai Lolita vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a chita para ti não serve Outra hora dizias que a chita para ti não serve E assim que entrou moda nova, a Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova, a Lolita foi primeira Na caixa gera, com praje lojo Com pela Azul e que está na moda E ela é toda bonita e vestida de moda nova Na caixa gera, com praje lojo Com pela Azul e que está na moda E ela é toda bonita e vestida de moda nova Na caixa gera, com praje lojo Com pela Azul e que está na moda Eu queria viver cantando com ritmo moderno Eu queria viver cantando com ritmo moderno Mas porque Lolita não deixa eu viver cantando Mas porque a Lolita não deixa eu viver cantando Vai Lolita vai, deixa-me em paz Vai Lolita vai, deixa-me em paz Graças a Deus